No vídeo de hoje eu vou mostrar o update do melhor mod de Ben 10 para Minecraft de celular e de computador Então assiste o vídeo até o final e veja essas batalhas intensas que a gente teve Finalmente atualizou a melhor addon de Ben 10 para Minecraft de celular e de computador Sim galera, essa realmente é a melhor addon de todas Estou falando da Ben 10 Omniverse V20 E além dessa addon ser a mais completa de Ben 10, chegou muita coisa nova E hoje eu vou estar mostrando ela aqui pra vocês Antes de tudo, já deixa o seu like e inscreva-se aí no canal E eu também desafio você a comentar o seu alien favorito do Ben 10 O meu é o Ratt Antes de tudo rapaziada, eu quero falar pra vocês que essa addon é 100% survival Até porque todos os Omnitrix tem craft galera E isso é muito massa E uma coisa também chegou a Scallon, que é uma espada que apareceu no Ben 10 clássico Caramba rapaziada, essa addon é full Ben 10 mesmo Tem coisa do clássico até do reboot Mas eu não estou aqui sozinho, antes eu estou aqui com o meu... Gabilou? Opa! Meu Deus do céu cara E aí meu amigo, tranquilo? Tranquilo eu estou, eu vi que você já está com o Omnitrix Vamos fazer assim, você mostra dois Omnitrix diferentes e eu mostro dois também? Hum, pode ser então mano Então perfeito, então vou pegar aqui meu... Ah, você colocou a roupa da Gwen cara? É, muito bonita Ah, e também chegou muitas roupas novas, tipo essa do Ben 23 Eu vou estar usando ela E os Omnitrix que eu vou escolher vão ser esse e esse, que é os meus dois favoritos E aí Gabs, qual Omnitrix você escolheu? Ah cara, eu escolhi um que eu nunca vi na minha vida, que é o Omnitrix solo Uh, da hora ó, eu escolhi o Super Omnitrix porque pra quem não conhece, essa addon aqui tem as formas supremas galera Sim, as formas supremas são bem fortes e bem bonitas também Se liga no Ernomossauro supremo galera, muito da hora E pra quem não sabe, também tem as formas ultra suprema Que é mais forte e mais bonita ainda E bom Gabs, deixa eu ver aí o seu alien Meu Deus, eu tenho uns aliens que eu nunca vi na minha vida, tipo esse aqui Nossa, esse Omnitrix é novo Gabs Eita, meu Deus Cuidado aí com seus poderes mano É, beleza, enfim, mas eu nunca vi esse alien na minha vida velho É, sério? Tem poucos? Mostra mais um Tem poucos Ó, tem o Beru Haha, você tá muito feio cara É o Beru, é o Beru cara Nossa, ó, eu vou mostrar o outro Omnitrix que eu peguei É o Omnitrix do Ben 10.000 É o Bill Omnitrix Que também chegou alguns aliens novos Eu só não vou saber qual alien novo que chegou né Até porque, bom, tem muitos aliens aqui Como vocês podem estar vendo, é muitos aliens nos Omnitrix Ah, esse daqui é novo ó Macaco fantasma eu acho Ou não sei se já tinha galera Mas, é, esse Omnitrix aqui é muito da hora Mas ô Gabs, eu tenho uma ideia mais legal Ah cara, foi Ah mano Por que você tá com o Omnitrix dos animais cara Pó, 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 pó Meu Deus, eu vou embora cara, vou embora Gabs, tem uma coisa melhor que a gente pode estar fazendo Fala aí queridão Nesse editor aqui, tem os novos Omnitrix E os Omnitrix que teve o update Então o que você acha de fazer uma melhor de 3? A gente aperta o dropper E quem ganhar 3 ganha Eu quero hein, eu quero hein Ah, pode ser o primeiro então Gablou Ó, se liga na minha sorte Vou pegar o melhor, quer ver? Ih, toma Qual você pegou, qual você pegou? Mano, eu peguei aqui o Omnitrix de boot Ah, é o que eu queria pegar cara Bom, vamos ver se eu vou pegar um de sorte Beleza Oh, peguei o do Benzarro Que teve uma update também Olha o tanto de alien que tem agora no Benzarro Cara E eu acho que eu já escolhi o meu Você está pronto? Cara, pronto, pronto eu não estou né Porque eu não tenho meu alien favorito aqui Que é o choque roxoso E aí Você me toma Ah, ele é muito lindo Esse aí é uma ameaça aquática É, eu sei Nossa, ele é muito lindo cara Muito lindo da versão reboot Tipo, todo mundo reclama da versão reboot Mas eu vou mandar a real pra vocês Os alienígenas transformados Na minha opinião É os mais bonitos na versão reboot Até porque é mais atualizado Mas e aí, vamos lutar? Bora mano Se bem que eu tenho muita pouca vida Acho que eu vou tomar um tapa Eu também tenho Mas vamos lá e toma Já que você é uma ameaça aquática Você vai perder para os poderes Do alien X Meu Deus Vamos alien X Ah, é um tapa né É um alien X papai É um tapa Não tem como cara 1x0 para o Mano Crazy Pode ser Gabs? Não gostei disso Mas tudo bem né Vamos fazer sim Duas lutas então com cada mini tricks Bora Tá, então agora que você escolheu aquele Eu acho que eu vou escolher Eu vou escolher este daqui Nossa Ernovo ou bizarro galera E o seu? Ah, beleza então Toma Oh, corta o braço Ele é muito lindo também Nossa, tá muito linda essa modelagem né Gabs? Tá muito lindo mano E aí, vamos lutar Hernão Mossauro versus quatro braços No desenho Quem vocês acham que ganharia? Eu acho que daria o Hernão Mossauro cara Calma que o quatro braços Eu tenho quatro braços cara É verdade Então 1, 2, 3 Valendo Calma Sônica Nossa, você tem poder Eu não tenho Calma aí Sai, quatro braços Você toma dano? Eu não Não toma É, eu não tomo Eu também não Resistência 5 amigo É, então complicado né É, calma aí Que a gente vai resolver essa parada Pronto Gabs Resistência 4 E volta pro PVP Vamos Bora lá mano Toma Ai, você é muito forte Toma Toma Eu vou perder Eu vou perder Você é mais rápido do que eu Boa Gabs Agora eu vou trocar de Omnitrix Mano, posso ser o primeiro dessa vez? Pode lá Você ganhou a primeira Então só vai Peguei Mano, eu não sei qual você pegou Mas Eu peguei a evolução do Omnitrix Reboot O Omnitrix Tunado Eu peguei o Omnitrix Mano, esse aqui vai estar muito lindo Olha esse zictoide Nossa, mano, muito lindo Vou tunar, vou tunar Tunado Meu Deus Da hora né Ele é junto com o choque rochoso Tá ligado? Olha aqui ó Tunado Sim, é os heróis com o choque rochoso Ah, crazy, crazy, crazy Eu vou tentar arriscar o negócio Mas se eu não voltar Saiba que eu te amo Ah, você não voltou Voltou Tá, deu ruim Deu ruim, deu ruim Então eu vou ter que ser O diamante Tunado Você gosta quando eu faço a voz do diamante né, Gabs? Nem um pouco Calma aí Pode vir, pode vir Ah, tá descudo, tá descudo Eu sou o diamante Eita Sai Eu não tô entendendo Toma fogo, toma fogo Sai, sai Eu acho que eu vou tomar só um tapa, provável Sai daqui, toma Crazy Eu não tiro dano? Você não consegue me acertar, amigo É porque Olha aqui, eu vou pra trás Eu tomo aqui no aqui, mas você não me dá dano Nossa O Alexx é invencível, mano Ah, é muito fraco você, crazy Ah, cara Então na próxima eu vou De bala de canhão Na forma tunada Nossa E aí, Gabs Vamos? Olha isso Então calma aí Então deixa eu te mandar a real, crazy Ah, toma real aí, bro Eu não consigo te acertar, mano Consegue sim, é porque Desse jeito bola Eu tomo pouco dano E aí, mano O que você achou, Gabs? Cara, não gostei, mano Vamos lá Essa é a última rodada Pode ir primeiro Posso ir primeiro? Então, beleza Toma Nossa Que eu gosto, mano Esse daí é um dos mais fortes, você acredita? É, ele funde aliens, se eu não me engano É, isso aí mesmo Ele funde aliens Agora eu acho que eu tive muito azar Porque o que sobrou eu não lembro qual é Mas é Ah, é o novo Omnitrix Solo Ah, e ele tem pouquíssimos aliens, cara Parece o Naruto, cara Pior que parece mesmo, né Lembro o Naruto Vamos aí, vamos aí Nossa, olha isso O seu tá muito mais bonito, ó Fica paradinho Olha isso, ó Teve um update ao alienzinho ali Mas esse, tá pronto? Ah, eu tô pronto, Asta Nossa, aí deu ruim, galera Vamos tomar Ali em X Nossa, eu vou tomar um tapa Toma Não, eu tô fundido com ali em X, né, cara Ai, nossa Nossa É, não dá É Não dá Não dá Vamos ver aqui o outro Beuro, grid, iron Meu Deus Eu acho que esse iron é o mais forte Nossa, ele é fraquíssimo esse Omnitrix, Gabs Nossa Esse Omnitrix é muito fraco, mano Que aí Oh, esse daqui é da hora Vou usar esse daqui, ó Parece um saiadinho Crazy, 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 crazy Esse Omnitrix aqui atualizou também Atualizou É que ele tem agora a forma humano Como assim? Deixa eu ver Eu não consigo me transformar Mas aparecem vários outros aliens Mano, ó Aqui, ó Arma, tu Você fica só com a parte do corpo Esse é o terremoto Vai, usa aí Deixa eu ver se você cava rapidão Calma aí, vamos ver Nossa Nossa, então você tá no terremoto aí, então Eu estava terremoto Porque agora estou ali, X Ah, cara Vai apelar de novo Olha, eu não consigo nem te acertar Olha isso Me dá um tapa Me dá um tapa No papo Me dá um tapa Olha aí Olha aí, olha aí Bom, galera Eu tô aqui desse jeito agora Com as orelhinhas de saiadins Lembrando que o criador da Adam Vai estar aqui na descrição Essa Adam é incrível E eu espero que vocês tenham gostado Desse vídeo de Ben 10 Desse vídeo de Ben 10 Tchau, tchau Tchau, tchau